Olá pessoal, eu sou a professora Ariana Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do GRAM Cursos Online e estou aqui para trazer uma dica para vocês sobre honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho. Falarei sobre o artigo 791A, a maiúsculo da CLT, e sobre a de 5766, que versou de forma bastante importante sobre esse tema. Vamos lá? Quando nós falamos de honorários advocatícios sucumbenciais, é importante saber que eles são devidos pela parte sucumbente, seja o reclamante, seja o reclamado, sobre o que perder. E aqui, no processo do trabalho, diferente do processo civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados pelo juiz entre 5% e 15%. Entre 5% e 15%. Os honorários são devidos ao advogado da parte contrária. Então, se o reclamante deve ao advogado da parte contrária R$ 1.000,00 em honorários, e o reclamado deve ao advogado do reclamante R$ 1.000,00... Opa, opa, vou ter que regravar essa aqui, peraí. Olá, pessoal! Eu sou a professora Ariana Linhares, professora de Direito e Processo do Trabalho do GRAM Cursos Online, e estou aqui para trazer uma dica importante para vocês. Rápida, mas importante. O tema é Honorários Advocatícios Sucumbenciais. O artigo 791A da CLT, que foi impactado fortemente pela DIN 5766. O assunto, então, Honorários Advocatícios Sucumbenciais no processo do trabalho tem grande relevância porque é diferente do processo civil em alguns aspectos, a começar pela porcentagem. Aqui no processo do trabalho, os honorários serão devidos pela parte sucumbente, sobre o que sucumbir, para o advogado. Então, os honorários são devidos ao advogado da parte ex-adversa, ainda que atue em causa própria. E o juiz fixará os honorários em padrões diferentes do processo civil. Isso torna a questão extremamente atrativa para o examinador. Os honorários aqui no processo do trabalho serão fixados pelo juiz entre 5% e 15%. Honorários que são devidos ao advogado, ainda que atue em causa própria. Guarde isso, não há compensação. Se os honorários são devidos ao advogado e o reclamante deve R$ 1.000 ao advogado do reclamado e o reclamado deve R$ 1.000 ao advogado do reclamante, esses R$ 1.000 não podem ser compensados de modo que reclamante e reclamado não devam nada a ninguém. Não podem ser compensados porque o crédito é do advogado e não das partes. Então, não há compensação. Outro ponto importante sobre honorários. A Fazenda Pública pode, a Fazenda Pública será condenada a pagar honorários advocatícios sucumbenciais se ela perder aqui no processo do trabalho. Cuidado com isso, já foi objeto de prova. Outro ponto importante, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção, que é o pedido do réu, o enfaste do autor na mesma relação processual, é aquele pedido que o reclamado faz em face do reclamante na contestação. Então, quanto a esse pedido, também são devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Nós temos um parágrafo próprio no artigo 791-A, que é o parágrafo 5º para estabelecer isso. Cuidado! E o ponto mais importante, de longe, mais importante sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, diz respeito aos beneficiários da justiça gratuita. Os beneficiários da justiça gratuita não, não pagam honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho, mas eles também não serão pagos pela União. Os honorários devidos pelo beneficiário da justiça gratuita ficarão em condição suspensiva, pelo prazo que o examinador certamente cobrará, de dois anos. Então, dentro desse prazo, a parte interessada, o dono do crédito, poderá demonstrar que a parte não preenche mais os requisitos da gratuidade da justiça. Ou seja, ficará de olho para ver se esse devedor de honorário, se esse sucumbente beneficiário da justiça gratuita, deixou de preencher os requisitos da gratuidade da justiça. Diante disso, ele comprovará que ele não é mais beneficiário da justiça gratuita, não preenche mais os requisitos para tampa e, assim, os honorários advocatícios sucumbenciais poderão ser executados. Então, os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo beneficiário da justiça gratuita, ficarão em condição suspensiva pelo prazo de dois anos. E a grande palavra, a grande palavra, a prova aqui é demonstrar, o dono do crédito terá que comprovar, demonstrar que o devedor não preenche mais os requisitos da gratuidade da justiça para que os honorários possam ser executados dentro desse prazo. Dentro desse prazo, certo? Então, vamos recapitular aqui agora os pontos mais importantes. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos no processo do trabalho, sim ou não? Sim. São devidos entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. São devidos ao advogado, ao advogado, ainda que atue em causa própria. Estou apostando nessa partezinha, ainda que atue em causa própria. Não é possível a compensação. Não é possível que, se o reclamante deve honorários e o reclamado deve também honorários, que os valores sejam compensados de modo que a obrigação fique extinta. Não há compensação. O crédito é do advogado? A fazenda pública será condenada a pagar honorários? Sim. Quando sucumbir, quando perder, sim, será condenada. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção? Sim, senhor. E o beneficiário da justiça gratuita paga honorários, enquanto beneficiário não? O que ocorre com os honorários, quanto ao beneficiário da justiça gratuita, ficam em condição suspensiva pelo prazo de dois anos. Muito bem. Convido vocês a curtirem o vídeo, a compartilharem a dica e a seguir nosso canal para mais dicas como estas. Nos vemos na próxima dica. Tchau, tchau.